Hora de trocar o volante aí do seu carro, minha querida, meu querido. Aqui na Volante Show, por quê? Eu vou explicar, mostra aqui, olha. Volante desgastado. São mais de 700 bactérias encontradas. 9 vezes mais contaminado do que um banheiro público. Informação que você não sabia e eu também não. Agora, preço bom é com a Volante Show. A partir de quanto, Geraldo? R$ 139,00 em 10 vezes sem juros. R$ 139,00 em 10 vezes sem juros. Aceita cartões? Todos os cartões. Todos os cartões. E ainda, tem todos os modelos. Mais de 250 modelos. Olha a grande variedade de volantes. Anote aí, Avenida Perseu. 261. Telefone? 3019-8896. Volante é show.